E a gente segue aqui com o Acontece, com as notícias aqui desta segunda-feira. Um homem de 29 anos foi morto pela ex-namorada depois de um ataque ao carro em que ele estava. A ação aconteceu em Caconde e foi gravada por pessoas que estavam na rua. A adolescente colocou fogo no veículo. Tiago Henrique de Souza Gonçalves chegou a ser socorrido, mas morreu na madrugada de ontem. A jovem tem menos de 18 anos e foi apreendida. Ainda não se sabe a motivação desse crime. O caso foi registrado na delegacia de Casa Branca. As imagens aí que você acompanha juntamente comigo, um veículo de Fusca. Pegando fogo, ele abre a porta e ele teve 90% do corpo queimado. Uma cena terrível.